Aventuras aéreas e marítimas, toque em jogar pra começar. Jogar! Toque na insígnia pra se preparar pra uma aventura. Se quiser começar um jogo novo, toque em uma nova insígnia. Patrulha canina pra patrulheira aérea! Muito bem, filhotes! Bem-vindos à Patrulheira Aérea! Com suas novas roupas de voo, nós estaremos prontos pra voar aos céus pra ajudar os nossos amigos. Preparados pra testar as habilidades de voo? Quem está preparado pra um teste de voo? Toque em um filhote pra começar! Marshall! Rubble! Skye! Zuma! Chase! Rocky! Pelo Cânion Rochoso! Toque em jogar pra começar! Verde significa siga! Uhul! Muito bem! Vamos testar as habilidades de voo, filhotes! O Chase precisa de mais um cone pra ajudar a bloquear a área. Quando você vir um cone, voe na direção dele para pegá-lo. Rocky ao resgate! Perfeito! Perfeito! Vamos testar as habilidades de voo, filhotes! Vamos testar as habilidades de voo, filhotes! Hora de 360 graus! Auuu! Hora do biscoitinho! Uhuuu! Voo fantástico! Voo incrível! Cheio de velocidade! Roque ao resgate! Use o seu dedo pra traçar o pentágono! Muito bem! Muito bem! Nós pegamos o cone! Hora do biscoitinho! Uhuuu! Belo voo! Voo fantástico! Você encontrou um osso dourado! Hora do biscoitinho! Uhuuu! Uou! Legal! Derrapada! Ótimo trabalho! Voo fantástico! Belo voo! Cheio de velocidade! Roque ao resgate! Perfeito! Não perca! Reutilize! Agora o Roque tem um, dois, três cones! Falta somente dois cones pra encontrar! Continue voando pra encontrar todos eles para que o Chase possa bloquear essa área! Bele voo! Belo voo! Você ganhou uma recompensa! Você encontrou um osso dourado! Uau! Você ganhou novas insígnias! Muito bem! Nós encontramos o... Ganho de velocidade! Uhuuu! Nós encontramos o... Giro de 360 graus! Muito bem! Nós encontramos o... Derrapada! Você encontrou o... Cone! Você destravou a próxima fase! 3 2 Que? 2 2 4 4